FM o dia, a vontade 100,5 Mãe, paga esse fuzil e vem falar comigo Eu não queria que levasse vida de bandido Pra que tanta pistola, granada e a cara? Tô com vontade de chorar Meu mano, minha mãe mandou recado pra você Está morrendo de saudade E pediu pra lembrar que aos 10 anos de idade Você prometeu que nunca iria nos magoar O povo respeita sua condição Mas aqui quem fala é a voz do coração Você pode estar do lado errado, discriminado Mas é meu mano Pode ser bandido e esquecer o teu passado Mas é meu mano Pode ser taxado de malandro inconsequente Mas é meu mano Sangue do meu sangue vacilou Me trouxe a dor, mas é meu Mãe, aonde você anda com a cabeça? Melhor parar antes que a mulher aconteça Estatisticamente eu sei no que vai dar Por isso eu vim te aconselhar É meu mano Larga esse fuzil e vem falar comigo Eu não queria que levasse pita de bundinho Pra que tanta pistola, granada e a cara? Tô com vontade de chorar Tô com vontade de chorar Meu mano Minha mãe mandou recado pra você Está morrendo de saudade E pediu pra lembrar que aos 10 anos de idade Você prometeu que nunca iria nos magoar O povo respeita sua condição Mas aqui quem fala é a voz do coração Você pode estar do lado errado, discriminado Mas é meu mano Pode ser bandido e esquecer o teu passado Mas é meu mano Pode ser taxado de malandro inconsequente Mas é meu mano Sangue do meu sangue vacilou Me trouxe a dor Mas é meu mano Você pode estar do lado errado, discriminado Mas é meu mano Pode ser bandido e esquecer o teu passado Mas é meu mano Pode ser taxado de malandro inconsequente Mas é meu mano Sangue do meu sangue vacilou Me trouxe a dor Mas é meu mano Mamão Que é meu irmão Obrigado Mas é meu mano Obrigado.